E como é tradicional a participação da Emater na Expo Inter, mais uma vez a instituição marcou presença na feira. A temática geral do espaço da Emater nesse ano foi a assistência técnica e extensão rural e social, contribuindo com o desenvolvimento rural em tempo de pandemia. No espaço foi possível conferir atividades presenciais e digitais. Confira. A energia fotovoltaica é uma das energias limpas mais indicadas para o agricultor familiar. E quem vai explicar um pouquinho para a gente é o Fábio, técnico da Emater. Tudo bem. Bom, aqui nós temos um painel solar dimensionado para as nossas condições aqui. Mas se o produtor quiser fazer um projeto, teria que fazer toda uma questão de dimensionamento com o engenheiro elétrico, para saber a demanda dele, o que ele vai gastar, o que tem de energia que pode sobrar ali um pouco para ter uma compensação. É uma energia renovável porque ela é gerada através do sol, então não tem custo, não tem uso de elementos da natureza em si. Então é uma energia muito boa para o produtor rural, é ótimo, que tem uma economia de aproximadamente 90%, 95% do gasto energético. Além daquilo que ele produz, ele pode gerar alguns créditos de energia de acordo com a condição solar, vai gerar mais produção. Se tiver menos consumo, aquela energia fica guardada como forma de crédito para usar na noite ou até, de repente, para algum outro tipo de imóvel que ele tenha, dependendo da liberação da operadora de energia. Esse sistema é simples? Como é que ele funciona na prática? É um sistema simples, tem que ter uma comunicação entre a empresa que vai projetar e a operadora da energia, no caso, as empresas responsáveis hoje pelo fornecimento. A instalação é os painéis solares, a fiação específica, A gente tem os equipamentos ali que vão fazer a inversão para uma energia elétrica contínua, que aí sim, vai ser distribuída no imóvel ou vai ser colocada na rede, como forma de crédito. Então nós temos ali a situação de um relógio especial para isso, que vai fazer, quando a gente está consumindo, é sempre sentido horário, quando a gente está produzindo energia, é sentido anti-horário. A gente tem ali uma situação que pode ser aplicada na propriedade, em lugares que não tem fiação, não vai chegar eletricidade com facilidade, tem problema de roubo. Então a gente teria a possibilidade de usar aquele tipo de placa menor para um sistema menor com uso de bateria. Então, por exemplo, a gente conseguiria carregar a bateria, teria energia guardada no período noturno, ou no momento de chuva, ou nublado, e ela funcionaria normalmente. Isso aí pode ser usado para cerca elétrica, para irrigação de alguns espaços de horta, e é muito prático, porque você não precisa necessariamente botar uma placa daquele tamanho ali, você pode usar uma placa menor, fazer um sistema prático, que consiga carregar de um lado para o outro, se for o caso. Para a instalação, geralmente, quem vai projetar vai ter que pegar algumas informações, questão de localidade, altitude, se tem sombra, se não tem, porque vai ter que ser dimensionado. Mas é cuidado na hora de dimensionar o sistema para não dar problema depois, acabar dimensionando a menos do que precisa. E as informações nos escritórios da Emater? Exatamente. A gente tem algumas planilhas que a gente pode fazer um apoio inicial, mas quem projeta o sistema em si é as empresas que vendem e os engenheiros que trabalham junto para fazer o dimensionamento exato desse sistema. Neste espaço, a Emater apresentou o trabalho com plantas aromáticas e condimentares. E a Márcia, nossa colega de extensão rural, vai falar um pouquinho o que foi apresentado aqui e a importância desse trabalho para as comunidades. Bom, nós trabalhamos com essas plantas medicinais há bastante tempo, na Emater, e agora a gente está agregando as propriedades das plantas medicinais na saboaria artesanal. Então, nós fazemos um resgate daquele sabão colonial, que muitas famílias ainda fazem, e agregamos plantas medicinais, chás, propriedades de outras plantas como a bertália, a babosa, que agregam propriedades que a gente vai, então, trabalhar em cima dessa produção do sabão para que as pessoas possam reciclar o seu próprio óleo, né, em casa. É um óleo de cozinha usado que vai ser transformado num sabão de limpeza com propriedades das ervas medicinais. Algumas dessas plantas mais aromáticas também vão agregar os cheiros, né, como o alecrim, e outras vão agregar mesmo as suas propriedades cicatrizantes, hidratantes, como a babosa, por exemplo. Então, nós produzimos também oficinas, né, para as comunidades, em que elas aprendem a fazer tanto o sabão em barra, como o sabão em barra, que depois vai se transformar no sabão líquido, num detergente de pia, alguma coisa assim, totalmente natural e biodegradável, além de utilizar as propriedades das plantas medicinais. A saúde e a qualidade de vida das famílias rurais também dependem do saneamento básico da propriedade rural. Como a gente pode ver aqui, né, a gente está representando a parte da conservação da área do entorno da nascente, que é uma área protegida, né, pelo Código Florestal Brasileiro e que tem um regramento, né, que precisa ser cumprido, né. No caso aqui, né, é uma área pequena porque é uma representação, né, mas ela tem um regramento específico, né, que pode ser ou de 50 metros ou de 15 metros, conforme o caso, né. Ela é uma... No local, geralmente acontece na área de uma encosta, né, há um local de afloramento da água do lençol subterrâneo. Então, o que é feito? Nesse local é construída uma pequena estrutura, uma mini barragem, tá, que serve para proteger a água no local do seu afloramento, que depois essa estrutura, ela é coberta, né, e isso vai evitar com que haja a contaminação no local, né, no local do afloramento dessa água que vai ser destinada para a família. Então, aqui, ela é composta por três canos. Aqui a gente está enxergando dois só, mas o cano bem de cima é o que a gente chama de ladrão. Ele é muito importante porque ele vai dar continuidade no fluxo da nascente, né, nós não queremos interromper o fluxo da água. Nós queremos aproveitar a parte da água para o uso da família, que vai ser nesse cano azul aqui embaixo, tá. Nesse cano azul é colocado um redutor e uma mangueira e direcionado essa água para o reservatório da família. E teria mais um cano aqui embaixo, que não está aparecendo aqui, que é o dreno de limpeza, que é necessário fazer periodicamente a limpeza dessa nascente também, tá, dos resíduos que vão se acumulando nela. Então, é importante colocar também que essa estrutura, ela é preenchida com pedras, né, com rochas, de diferentes granulometrias que servem para dar sustentação para toda a estrutura e também serve como um filtro biológico para a água que fica dentro da nascente. Gabriel, a EMATER tem várias ações com relação ao saneamento ambiental. Como é que estão essas ações hoje? O que a gente já fez? O que ainda está por vir? Então, no que diz respeito a... Essa é uma das ações do saneamento ambiental que a gente está mostrando, né? Em média, a gente orienta em torno de mil por ano, né? Mil proteções de nascente por ano, mas também orientamos outras atividades do saneamento ambiental, como a questão da destinação e tratamento adequado dos esgotos domésticos, a adequação dos lixos, né, dos resíduos sólidos, né, com destinação adequada para coleta seletiva, mobilização de coleta seletiva, ou mesmo o uso dos dejetos como composteiras, né, e verme compostagem também, e também ações de restauração das APPs, né, como um todo, né, porque é importante colocar que as APPs, né, essas áreas protegidas, elas não são áreas que se deixam de produzir, elas são áreas importantíssimas para a qualidade e a disponibilidade da água nas bacias hidrográficas. O produtor que tiver uma fonte na sua propriedade e quiser fazer esse trabalho, o que ele deve fazer? Então, ele deve procurar orientação nos escritórios municipais do seu respectivo município, né, que é a EMATER, tem técnicos lá orientados e com as informações necessárias para fazer essa ação.